E aí meu irmão, parei meu irmão, parei meu irmão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão aí doido, bora, levanta a mão irmão, calma padrinho, calma padrinho, não tá sorte não, levanta a mão tio, o cara tá ficando doido mano, vai tomar uma porrada, as pessoas falam pra mim na parede, pô, tu é surdo, pô, tem a parede na frente, rapaz, Aí Jeremi, você tá aquele celular lá ainda? Tô cheio de celular, mas eu quero mais alguns, tem algum operador que não tem ainda não, pô, essa aqui é da China, eu gosto não, mano, eu gosto, eu gosto de cada país, mano, não é Xiaomi, é Xiaomi, Xiaomi não, tá, eu não tenho ainda não, não tem isso ainda não, bora, 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 passa irmão, passeio, 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 valeu, 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 Fica com a mão pra cima, meu irmão Comunicação contada aí, viu Rápido, rápido, rápido que eu vi a polícia ali Ué Polícia, socorro Socorro Ah, vagabundo Ah, Jeremi, que era o piloto, Jeremi Pega ele, pega ele Ah, meu Deus É, pequeno, vambora, 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 vambora Ah, pegou assim o celularzinho dele, tá puto Depois eu digo o que passa, ele passou pra mim, é burro Meu, tranquilo, tranquilo Ah, tô colecionando, velho, tô cheio de celularzinho dele, velho Tô cheio de celularzinho, tô colecionando Vambora, vambora, um já perdeu o celular Se vocês tão gostando desse tipo de vídeo, guys, cês tem que deixar o like e comentar aí, mano Se eu tô vendo que vocês não tão gostando mais desse tipo de vídeo, gente Tentar soldar os caras aí, eu paro e continuo o outro, mano Então, deixa o like se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui, velho Só nos comentários, tá ligado Se eu ver que cês não tão gostando, eu vou falar de outra coisa E aí, milão, para aí, vai, para aí, para aí Que isso? Que isso? Que isso, mané Para, para, já mudou, já Que isso? E aí, doidão, oi Tá gravando, tá gravando Para, porra Tá gravando Aqui é ruim, aqui é ruim Aqui é ruim, aqui é ruim, aqui é ruim, aqui é ruim Vai pro canto ali, vem, vem pro cantinho aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Manda eu entrar no bequinho aqui, ó, entrar no bequinho Entra, entra no bequinho aqui, milhão, entra no bequinho Levanta a mão aí, meu Levanta a mão aí, revista aí, Jeremias, revista aí, Jeremias Demorou, demorou Vista alguém Passa o celular, irmão Passa o celular, vai Passa o celular pra nós, é Quero só seu celularzinho, irmão Vou abaixar a mão e passa o celular, vai, rápido, irmão Tá demorando, hein Abaixa a mão e passa o celular, irmão Eu acho que ele é surdo Eu acho que ele é surdo Vai, tio, passa o celular, irmão O cara tá tirando, né, velho? Tá tirando, né, mano? Você tá surdo, irmão Passa o celular, velho Bora, irmão Pô, por mim já podia matar ele lá, hein Passa o celular, velho Calma aí, calma aí Calma aí, o que? Dá o pé, dá o pé Me perdeu o carro, o cara levou o carro dele O Gui, o Gui levou o carro dele Vem, migão Vai, vai embora, vai embora, vai embora Bora, 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 bora Aqui é muito arriscado, aqui é muito arriscado É, muita polícia, mano Tem que passar pelos cantos mais mortinhos, quer ver, ó Rapaz, o Gui pegou o carro do cara e vazou, mano O cara tá lá procurando o carro ainda, velho Carai Ele vai ficar bem ali, velho Só voltando lá, deu bem errado, parece, quer ver? Não chega batendo nos caras, não, carai Só, segue Sim, só pra ele, só na frente dele mesmo Aqui os caras pedem ajuda na manete, ó Cuidado, 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 tem que ter polícia ali na frente, polícia ali na frente, vaza Polícia na frente, vaza, 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 vaza E aí, mano, deixa ele doido, velho É aquele carro na frente, carro, carro, deixa ele Para aí, para aí, bora Carro, 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 avanta a mão, para Ele não, ele não, carro, carro Esse cara não tem nada não, porra E aí, maninho Para aí, para aí, para aí, para aí Encosta aí, encosta aí, encosta aí, encosta aí, encosta aí, porra Só, só segue, só segue Não vai batendo, ó Meu Só segue Não, vai me deixar, porra Para aí, porra, para aí Ele vai, calma Nossa, isso é muito lag, guys Os caras nem estão batendo, tá ligado, é muito lag, ó Eles nem estão batendo, mano, é lag O cara não para o carro, mano Vai, fica seguindo, segue, vai parar Não vai nada, mano Os caras vão chegar aí na polícia, entregando, vai, quer ver Nada, tem que parar, mano Minha mãe do céu, velho Minha mãe Meu pai, meu tudo Ali já é, se ele entrar ali, mano Vai, vai, chega mais perto, chega mais perto Vem, mané, a gente está fazendo graça, né Ô, irmão, para esse carro aí logo, vai, tio Já na contra Bora, 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 bora Bateu já, já bateu Ah, levanta a mão Aqui é arriscado, mano, aqui é arriscado Vai, vai, vem pra cá Baixa a mão e vem pra cá Vai logo, tio, vai Vem, pai Vem, mano, corre, mano Corre, sabe correr, não? Fica no carro Vem, depois a gente pula pra dentro Vai no muro, vai no muro louco Vai, pega, pega, pega tudo Mano, celular, vamos, 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 vamos Rápido, rápido, rápido Rápido, o celular, o cara tem o celular Ele já foi um já, mano O cara ficou batendo, batendo, mano Não parava Olha, irmão, celular, irmão Eu tô mandando aqui, bro Tá mandando, né? Já abriu o celular já umas duas vezes, então É, deixa eu ir Ele já vem comunicação Ele já vem comunicação Ele já vem Ele já vem Ele chamou, ele chamou a polícia Vai, pega o carro Pega a moto Fica, fica Vamos pra base, vamos pra base Que esse carro aqueceu Tá, tá osso Já, 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 já Lascou a porra Tá a porra Caral, o cara ficou isso no muro, velho Eu te dou o celular aqui do caralho Tudo calculado Cadê, cadê O Xiaomi importado Celularzinha é bom, mano Vou tentar vender essa parada lá na parada agora Ô, ô, chega aí que eu vou dar uma parada também aqui Vê o celular do cara também? Já que você vai importar um celular aí Pra você vender pra galera aí, pô Vou fazer isso agora, tio Vou tentar vender um celularzinho ali, velho Eu tô com 10 celular aqui, velho Ah, caralho, mano Muito celular, pô 10 não? Tô com 12, mano 12, velho Por que você não abrir uma loja aí, pô? Gerem minha loja O que eu vou fazer? Eu vou lá perto da prefeitura lá, mano Eu vou esperar Vou ficar anunciando lá 750 pila Aí você vende É, é, polícia aí mesmo Eu quebro a banca daquela paradinha lá, feio É, 700 contas da barata, pô Imagina o cortado Pô, mano Eu vou ali dentro tirar aqui o uniforme aqui, calma aí Mereceu, mereceu Que é boi, mereceu que é boi Eu vou tirar o uniforme, galera Eu vou tentar vender esse celularzinho aqui, mano Lá na frente lá, velho Será que alguém vai querer comprar, velho? Pronto, tirei Só que eu quero guardar essa parede em algum lugar, velho Preciso guardar essa arminha ali, velho Em algum lugar E aí, velho? Precisa de uma carona lá na... Lá no negócio de caminhão lá, velho Eu tenho que guardar essa arma aqui Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, velho Vai lá, velho Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá, na parede Vai lá Na direita, na direita Isso, na direita Vamo lá, vamo lá Vamo lá Tem nada de errado mesmo Vai lá pra parede Tá por isso O cara querendo mais falta ali, por isso Imagina aqui, ó Davando pêta Tá, mão na cabeça Lá na parede, mano Tá, mão na cabeça Tá, mão na cabeça Tá, mão na cabeça Meio Tranquilo Os caras tudo tentando roubar ali Eles tão vindo em mim Deixem quieto Eles tão querendo eu Toma uma cabeça, por favor Tranquilo, senhor Vocês vão ver um monte de celular Nossa, amigo E a quantidade de telefone aqui Tudo comprado, senhor Eu compro o celular do pessoal E tento revender aqui, senhor Pra estar atirando louco Toma com... Tem certeza que tá falando? Ah, sim, senhor Como é que eu vou assaltar? Não tenho arma? Não tem arma agora, né É que você escondeu a arma Não, mas aí que tá, senhor Eu tô falando pro senhor Que eu tô comprando o pessoal E eu tô revendendo E eu não faço esse tipo de coisa, não, senhor Trabalhador Seu policial, seu policial Eu queria falar um negócio aqui Só um minuto aí, policial Mão na cabeça Vai dar merda Vai dar merda Eu já expliquei um policial Que me abordou também E ele acabou me liberando Ô senhor Pera aí, só um minuto Eu vou estar chutando aqui Esse cara aí tava querendo me vender Peça de dinheiro É verdade É verdade Ó, pra minha segurança Pra sua segurança Eu vou te arremar aqui, beleza? Correto Eu vou estar te liberando Calma aí Ó, amigão Você pode estar virando pra mim aí Passando a sua identidade Sua CNH, por favor? Posso ser, senhor Puta que pariu Eu tô sem CNH Senhor, eu comprei de segunda mão Ninguém me passou nota fiscal não Então Pela quantidade de celular que você tem aí Considerado roubo Como você não tem nota fiscal pra comprovar Pode ser que alguém a tenha roubado Entendido pra você, entende? Mas se alguém for roubado Deve ter boletinho na ocorrência não No celular Infelizmente a gente vai ter que estar encaminhando o senhor aí E eu consultei isso Infelizmente o senhor vai estar encaminhando Ué, senhor Um policial não me abordou Me liberou Agora os senhores vão prender Eu não entendi Eu expliquei Eu compro o celular pela rua aí, senhor E revendo Então, pela... Fafado Eles fizeram errado A quantidade de celular que você tem aí Considerado roubo, entende? Mas aonde que tá na lei que eu posso andar só com o celular, senhor? Você não tem as notas fiscais Vamos comprovar, entende? Pode ser puto de roubo da quantidade, entende? Não, a quantidade Senão... Ah, senhor Eu comprei um ali naquela lojinha ali E também não me deu nota fiscal Então eles tão só negando Imposto e tal Quer comprar maconha, mano? Quer comprar maconha É isso, eu quero que você entenda uma coisa Um ou dois, sei lá, até vai, entende? Só que você tem mais ou menos uns doze telefones Então, senhor Eu expliquei Eu compro o celular, senhor Doze números diferentes? É... A gente compra celular Vem números diferentes, senhor É chip diferente Ladrãozinho Ladrãozinho Por favor Você não me passou sua identidade Nem sua CNH Ah, não, o senhor tava falando aí Calma aí Só um seno, por favor Ai É policia É policia Se roubou a moto lá Do cara Olha lá O mecânico Mas pera aí, mecânico Já passa um pouquinho aí, mecânico Ele tá me ajudando aí, mecânico A moto A moto tá fundida A moto eu vou perder ela E isso, a CNH É, senhor É, senhor Então, a CNH Eu acho que eu perdi, senhor É, mais um problema Andando errado duas vezes Não, assim Sem CNH Correto, senhor Mas celular Realmente Eu não sabia que tinha limite Pra andar de celular Eu tô tentando ajudar Você não ajuda Ah, mas então, senhor Eu comprei o celular, senhor Caralho, velho Olha a merda que tá dando isso aqui, mano Os caras vão me prender por causa de celular, mano Quero ver como que eles vão me prender Que você não tem ninguém Que me denunciou roubo de celular, vamos ver Eu não sei aonde que tá escrito Que eu só posso andar com o celular na rua, tá ligado? E a parada é de segunda mão, mano Poxa, a gente vai fazer isso na vida, hein, mano Vai prender um milhão de pessoas todo dia na rua, velho O ladrão foi o ladrão de telefone Senhor, pode chegar um pouquinho, pode O cara aí roubava telefone, esse ladrão aí, ó O ladrão aí, ó Sim, sim Tá sinalizado aqui o carro Como é que é o negócio? Viu o rapaz ali atrás e falou que eu roubei o celular dele? Não, não Já vai levar o sinal Já vai levar o sinal Ah, sim Se não Já viu o processo com os rapazes aí Só tô me pegando Caralho, mano Olha a merda que tá dando Ah, meu Deus, o que que vai dar isso aqui, velho? Eu vou ser preso no você Só por isso que você tem um cara ali em cima do Senado Só olhando pra cá Então é um da Silva, né, seu nome? Consultei pela identidade Sim, senhor Sim, então Consultei aqui meus supervisores Infelizmente vou ter que encaminhar o senhor A partir de dois telefones ou mais Deciderado roubo, entendeu? Rapaz, acima de dois celular já é considerado roubo? Isso Ah, essa aí Não tem o que fazer Tô fazendo o meu trabalho aqui Não, senhor, senhor Não, senhor, senhor Estou na prisão do senhor, beleza? Você tá na... você tá na lei? Segui a lei Essa lei foi inscrita agora, eu acho Mas tá tranquila Obrigado pela companhia Mas eu devo falar pro senhor Que eu não roubei nenhum celular aqui, não Todo o senhor comprou Carai, mano Os caras vão me prender Eu quero ver o que eles vão fazer com o celular, mano Eu vou me prender por roubo sem eu ter roubado Essa aí é boa, mano Eu não tô entendendo, não Vamos ver Ai, 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 ai Eu quero ver o que vai ser a pena, tá ligado? Menos criminosos aí na cidade Parabéns aí, senhor professor Pô, que trabalha aí Fecha a moto aí, por favor É o que, senhor? Fecha a moto aí, tranca a moto aí, por favor Tranca a moto aí, por favor Foi preso, ladrão Não, fazer o seguinte Destranca aí Oi, Steve Estação na moto Por favor É, o, o, o Desação na moto azul aí Tentou me roubar ali na esquina 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 Esse rapaz ele tem que provar isso daí, senhor O cara me chama de ladrão Eu roubei ali Como é que fica essa história aí? Eu tô fazendo a minha... aqui, ó O cidadão Tô fazendo a minha parte A gente tá com você, certo? A gente tá com você, certo? Ele não tem como comprovar Ele não tem como comprovar Ele não tem como comprovar Eu vou estar efetuando prisão disso, entendeu? Outra coisa A gente tá com a moto aí A gente vai tá resolvendo isso, faz Abata aí, pô Abata aí, abata aí Aê policial, fala pro cara sair da rua aqui, pô Obrigado, mano Parece te atrapalhar o... Entra do esquina aí, mano Que pariu, mano Eu vou ser preso por roubo Sendo que ninguém me pegou O que é que vem? Entra aí, né, da viatura Aí, policial Aí é osso, mano Aí... Dois ideias na cidade Vão trabalhando tudo assim O cara tá querendo O que é que eu comprei? Sendo que nem tem como fazer isso Esse cara aí é vagabundo Prendi ele, é vagabundo É vagabundo Vagabundo é seu pai que botou no mundo, ó Já vi os cara aí umas 10 vezes É vagabundo É vagabundo É vagabundo Não tem como falar pra uns caras que botam aqui atrás, véi Não sei por que, ó Eu fico apertando Não dá pra falar Carai, véi Olha as ideias Pra você preso por roubo Se eu nem roubei Ninguém me pegou roubando, véi Ah, não Não, essa lei inventaram agora, mano Essa lei foi imposta agora, véi De mais de dois celulares, véi Vamos ver aqui, mano Eu quero um advogado, filho Vou pedir um advogado Carai que não, mano Quero ver como é que vai ser essa história aí O cara não me solta pra poder fazer... Pra poder falar, véi Ô, senhor, não tem direito de advogado, não? Coloque seu celular e diminuído E fique somente com... Correto, senhor Só pode tirar algema Senhor, não tem direito de advogado, não, senhor? Ô, polícia, eu quero um pãozinho aí, polícia Tô morrendo de fome aí Tem direito de advogado, não, senhor? Fora com você, senhor E aí, polícia Não tem direito de advogado, não 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 Ô, polícia Correto Eu quero um pãozinho, polícia Tô morrendo de fome Vou ter que jogar todos os celulares Já viu o nome? Cadaria? Até o meu também tem que jogar, né? Não, não Pode ficar com o seu Depois eu vou entrar na justiça aí contra os senhores aí Pelo prejuízo de 12 mil que eu tive Mas por quê? Tinha aí revendendo isso aí? Exatamente Falei três vezes pro senhor Eu compro na rua pra revender Mas você sabe que revender produto roubado é crime, né? Não, não Nada de roubado Eu compro da pessoa e revendo Agora se ela fez alguma coisa antes Aí já... Que que eu tenho a ver com isso? Não é comigo Então faz o seguinte Pra evitar qualquer problema pra você Tire foto Tudo Tudo especificado Falei quem que tá vendendo pro senhor Felizmente a gente pegou você com essa quantidade Até que você é preso Exatamente Aquele local ali é o melhor local pra vender Eu fui ele pra vender Vambora 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 Aventaram a lei do nada A gente tem que acatar Vamos ver o tempo, né? Que eles vão botar O senhor vai estar sendo preso aí, beleza? O artigo oito Tudo bom? O artigo oito O artigo oito Polícia Polícia Ô mano Me dá um pãozinho aí, polícia Ou Me dá um pãozinho aí, polícia Ou Me dá um pãozinho aí Olha Eu tô morrendo aqui Você vem me bater, tio Respeita, mano Você vem me botar a cara aqui Que eu tomo no seu olho, rapaz Vem, vem, vem Vem na porta Otário Vai ser preso aí Olha a ideia desse cara, mano Querendo atirar aqui Deu um retão no meio da grade ali Tomou-lhe um retão, mano Deixa ele, deixa ele, mano Nossa, mano Você vai ficar assim não, velho Vai ficar assim não Essa parada tá totalmente errada, mano Daqui a pouco eu faço companhia com você aí Nada a ver, mano Vou preso por roubo sem Ninguém comprovar que eu roubei, mano As ideias, tio Isso aí é a coisa mais errada que tem, mano Você ser preso tá de boa, mano O cara pegando no ato Mas o cara botando que você roubou Sendo que eles nem viram, mano Aí é osso, velho Porra Foda que essa regra eu não sei se existe mesmo É, policial eu vou acreditar, mano Mas eu nunca vi essa parada de Mais de dois celulares é roubo Que porra é essa, mano? Porra Querem fazer uma parada diferente ali Não pode fazer, mano As ideias Da onde que eu vou tirar nota fiscal? Se você compra na loja Não vem nota fiscal Olha as ideias desses caras, mano Ficam umas porras Paradas que nem existe, velho Ah, caralho, velho Vamos lá Fazer o que, né, mano? Já foi preso Mas eu vou dar um jeito nisso aí, mano Eu vou meter um processo Vou tentar achar um advogado aqui, filho Eu não vou perder dinheiro assim, não Foi onze celulares jogado no lixo, mano Eles nem guardaram o celular Mandou eu jogar no lixo Então vai ser Vai ficar doido isso aí no próximo episódio, hein? Deixa o like, compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo, velho Fui Tchau